Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e hoje eu vou gravar a tag meu cabelo e eu espero que vocês gostem. Então gente, essa tag ela se consiste em 12 perguntas e eu vou responder bem rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo. Eu catei o celular do meu pai pra poder ver as perguntas porque... Bom gente, a primeira pergunta é qual o seu tipo de cabelo? Olhoso, misto, seco ou normal? Gente, atualmente eu considero meu cabelo normal, ele já foi bem seco nas pontas, mas hoje em dia ele tá bom, pra mim tá normal. A segunda pergunta é, defina basicamente como é seu cabelo natural, crespo, ondulado, liso... Meu cabelo é liso, gente, natural. Agora eu tô com prancha porque eu prancho ele pra ficar bem alinhado e aqui na frente, onde não era pra ser, eles nasceram revoltados, gente. Então eu sempre prancho aqui na frente pra poder igualar com o cabelo de trás, porque senão fica uma coisa linda, né? Terceira pergunta, qual é a cor natural do seu cabelo? A cor natural do meu cabelo, gente, é essa daqui mesmo, eu nunca pintei. Eu já fiz californiana uma vez quando eu era pequena e aí foi só nas pontas, já cortei, enfim. Essa é a cor aqui natural dele, eu acho que é castanho escuro, sendo que tem umas partes meio aclaras por causa do sol. Acho ridículo, mas não vou pintar, não tenho vontade. Você tem algum tipo de química nos cabelos? Não, gente, eu não tenho química no cabelo, eu já fiz progressiva, mas já faz muito tempo que eu não faço e no momento eu não tenho química. Quinta pergunta, o que você mais gosta em seu cabelo? Gente, eu gosto do meu cabelo por completo no momento, eu gosto do comprimento, eu gosto da cor, eu gosto da textura, então... Está tudo bem, por enquanto. Sexta pergunta, se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Bom, gente, eu não modificaria meu cabelo agora em nada, pra mim tá bom, a gente fica então. Sétima pergunta, está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar? Não, gente, no momento eu não estou pretendendo fazer nada. Às vezes eu tenho muita, muita vontade de fazer long bob, mas não tenho coragem, porque eu sempre quis ter cabelo long e nunca tive. Então agora que eu cheguei, eu não tenho coragem de cortar, mas eu acho muito lindo. Oitava pergunta, você acha que existem cabelos naturalmente lindos, ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Gente, o meu cabelo, ele não é naturalmente lindo, eu tenho que cuidar muito dele. Mas com certeza tem cabelos que são naturalmente lindos, eu já vi cabelos naturalmente lindos que a pessoa nem cuidava, a pessoa nem ligava pro cabelo. O cabelo era lindo e eu ficava, meu Deus, sempre tem naquela pessoa que você fica. Querida, vem cá, como é que teu cabelo tá lindo se tu não faz uma hidratação e eu tô aqui fazendo, passando até vinagre e ovo no meu cabelo e meu cabelo não fica assim? Mas, né, é assim mesmo. Nona pergunta, gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de um profissional? Gente, a última vez que eu fui no salão foi em janeiro de 2017, ou seja, estamos em 2018, faz mais de um ano que eu não vou no salão. Eu fui cortar porque realmente meu corte estava ruim porque eu fiz merda em casa. Mas eu não vou no salão, eu cuido do meu cabelo em casa e eu até acho que eu cuido melhor do meu cabelo em casa do que os profissionais do salão. Não tô generalizando. Décima pergunta, já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram com o seu cabelo? Conte. Gente, eu não lembro direito. Ah, teve sim, duas. Uma quando eu era bem pequena porque eu fui cortar o cabelo e a mulher cortou demais. Sempre tem disso e eu fiquei muito triste porque eu fiquei parecendo um menininho e sofri até bullying por causa disso. E também teve uma vez, há pouco tempo, ano passado, que eu queria muito fazer progressiva e eu tava sem dinheiro. Aí como eu tinha química, mas eu não tinha dinheiro pra pagar o profissional, eu pedi pra minha amiga fazer. Mas a minha amiga fez merda, ela passou muito produto e eu passei muito mal, gente. Me deu uma dor de cabeça no dia seguinte infernal, eu fiquei com febre, eu fui pro UPA, eu passei muito mal e eu me arrependo muito de ter feito isso no cabelo. Nunca mais. Não dêem o cabelo de vocês na mão de gente que não sabe fazer. Décima primeira pergunta. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Bom, gente, eu tenho muita, muita receita caseira. Toda semana quase eu faço receita caseira porque eu acho muito mais barato, muito mais prático do que ficar comprando creme. Claro que é bom investir num creme, mas nem sempre a gente tem dinheiro. Então se vocês quiserem um vídeo de receitas caseiras, me deixem aqui nos comentários porque eu tenho muitas receitas baratas que vocês vão gostar muito porque são maravilhosas. E eu não abro mão de verdade. E a última pergunta é... Cabelo inspirador. Cite uma famosa que você se identifique em relação a cabelo. A única famosa que eu consegui pensar, que eu acho que tem um cabelo maravilhoso, é a Camila Queiroz. Quando ela tinha o cabelão, eu achava lindo, maravilhoso, com certeza era uma inspiração. Mas assim, eu não me inspiro muito nas famosas. Eu sempre olho aquelas páginas de cabelão do Instagram e fico, meu Deus, que cabelo lindo. Mas não são de pessoas famosas, são de pessoas normais que mandam as fotos. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha porque me ajuda muito. De ativar as notificações. E comentem se vocês querem o vídeo de receitas caseiras porque eu tenho várias pra trazer aqui pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo.